Olá, Draguinha! O programa hoje tá muito especial, viu? A gente acabou de ser recebido aqui pela dona Raquel. Falar o sobrenome dela e vamos ver se o pessoal descobre quem que é a Raquel. Raquel, qual que é o seu sobrenome? Raquel, dá um... Dá um hongri aí, ó. Já foi a dica, né? Quem será a Raquel? É uma nova atriz da televisão? Não? Não. É uma... Canta, você tem cara de cantora. Não, não canta. Não? Também não? Ah, já sei. Apresentadora de TV? Não, também não. Também não? Então, fala pro pessoal aí de casa aí, quem que é a Raquel da Hungria? Raquel da Hungria, eu sou a mãe do Hungria R.P. Rock, né? Então, muita gente acha que o sobrenome dele, né? Todo mundo acha que é apelido, né? É um apelido, Hungria R.P. É o Hungria, mas não é sobrenome mesmo, né? Mas o Hungria também tem o Hungria na... E o Hungria também tem o sobrenome dele é Gustavo da Hungria. Cara, mas que legal. Eu sempre imaginei que fosse um apelido. Não, não. É sobrenome. Eu achei que ele, quando era pequeno, porque eu sei que ele dava trabalho. Eu achava que quando ele era pequeno, ele queria viajar pra Hungria. Não, não. Já é meu sobrenome, da minha avó, da minha mãe, né? E quem que é essa menina linda aqui, ó? Isadora. A Isadora é a filha do Hungria. Oi, Isadora, tudo bom? Bom pra gente. Ela é tímida. Não puxou o pai, não. Deve ter puxado a mãe. Também não. Também não? Puxou a avó. Ela curtiu agora. Tá meio enjoadinho, né? Seja bem-vinda ao programa, tá? Você vai ficar famosa agora. Igual ao seu pai. Raquel, a gente quer saber aí as histórias aí, muito inusitadas aí, do Hungria. Você, como mãe, acompanhou o crescimento dele e eu acho que ele fazia muita arte, né? É, fazia muita arte. Gustavo sempre foi assim, muito... Ele nunca... Operativo, né? Operativo, é. Sempre apanhado e nunca tava... Pra dormir era muito difícil, né? E sempre conversava tudo. Ele sempre gostou de conversar muito. Mesmo pequenininho, puxava assim com os vizinhos do lado da casa. Sempre queria saber alguma coisa. Sempre queria estar conversando com a vizinha, alguma coisa. Sempre tinha aquele cupim e ele sempre tava no meio, né? Raquel, quando ele era pequeno, ele falava, Quando cresceu, você cantou, eu quero ser cantor. Não, não. Ele queria... Ele competia de Piscicross, né? Queria ganhar. Mas era muito pequeno, tipo, nove anos, oito anos. Ele queria ganhar. Aí, depois, ele sempre gostou de pipa, né? Cheio de mosquito aqui, gente. Cheio de mosquito. Eu vou ficar banando aqui toda hora, viu? E aí, ele sempre gostava de pipa. E gostava muito de ver. Depois, ele focou nesse negócio de ver, sabe aquela... Tinha os carros rebaixados, né? Ah, sei, sei. Tinha lá na nossa cidade, então ele... Até hoje, até hoje ele é viciado nisso. É, e eu lembro que uma vez eu mandei ele fazer alguma coisa na casa da minha mãe e ele nunca voltou. E quando chegou, ele inventou uma história, não. Ele tava lá vendo as corridas pela demonstração dos carros, né? Ele tava, era pra lá. Ele não foi fazer o que eu pedi. É, ele não foi lá. Você tava me contando aqui que quando ele era mais novo, nessa fase aí do Bicicross, ele acabou acontecendo um acidente bem trágico. Isso, toda a tarde saía lá, uns três, quatro, os amiguinhos dele, né? Pra andar de Bicicross. E ele sempre queria ser o mais rápido, né? E acabou que no meio da quadra tinha uns tubos de ferro pra impedir que os carros passassem. E ele desviou e acabou. Ele rasgou a testa lá no ferro, né? Chegou em casa chorando. Digo, agora você não vai mais. Aí, no outro dia, já tava... E uma coisa muito engraçada que eu lembro, ele, quando eu era pequeno, ele gostava de comer pé de galinha. Ele mesmo? Galinha e frango ao molho, ele queria o pé de galinha. Aí, quando chegou, foi um dia, eu fiz o almoço, o botão já deixava separado. Então, ele falou um dia, eu disse, mãe, põe mais pé de galinha pra mim. Meu filho não tem mais. Digo, a galinha só tem dois pés. Aí, eu disse, assim, então, mãe, quando você for comprar? Pede, mas tem três. Eu gostava de fazer muito, muita galinha. Era minha avó. Inclusive, eu acompanhava ela. Ela era daquelas que gostava de comprar galinha viva. Aí, ele ia lá, matava, né? Quebrava o pescoço. Aí, a gente ficava do lado, ele morrendo de dó. A galinha não morria de jeito nenhum. É. Você acredita nesse? Acredito, sim. Se a gente ficar com dó, a galinha demora pra morrer. Agora, conta pra mim aquela história, quando ele tava soltando pipa, e por causa de uma pipa, ele acabou perdendo uma bicicleta. Como é que foi? Foi bem na esquina da rua, ali na cidade acidental, na 111, de perto da praça minha, que eu mora lá, sabe? Gustavo, eu era muito focado em pipa, né? E ele queria, eu ia soltando pipa, correndo a terra de pipa, aquele negócio, e ele tava com a bicicleta e disse, Gustavo, deixa a bicicleta aqui, depois você vai soltar a pipa. Não, eu levo a bicicleta. Era a minha casa, depois era a ponta da rua, né? E ele levou a bicicleta e tava lá soltando pipa, e pararam, cortaram, e acabou aquele negócio, e ele voltou pro Gustavo. Eu disse, agora você busca a bicicleta aqui pra cá. E o pessoal, e o ladrão, levou a bicicleta atrás dele, ele soltando pipa e não viu. É, ainda levou umas palmadinhas, né? Você é daquelas que dava uma chinela? De vez em quando, no Gustavo tinha que ser, porque Gustavo era... Mas aí que tá, tá vendo? Por isso que eu falo. Pais, não batam nos filhos. Porque aí, ó, deu tanta palmada, não adiantou. Tá aí, arteira até hoje. Arteira até hoje. Não tem jeito. Então é isso. Raquel, obrigado por receber a gente aqui, viu? Abrir as portas da sua casa pro programa Estúdio Livre. Tá bom? Deus abençoe vocês e o sucesso pra vocês também. Me diz o que eu faço. Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão. Ah lá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que o clã já vão. Esse aí já não tem coração. E se fala, te amo, é em vão. Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu conjunto. Uma das paixões da Hungria é isso aqui, ó. Olha as máquinas que o cara tem. Um pouquinho dessa máquina aqui pra gente. Pais, eu vou te falar que o carro da hora, eu gosto muito. Porém, os meus momentos mais incríveis foram em carros mais simples. É em pichões e pá, né? Isso aqui oferece outra parada. Porém, o começo da nossa caminhada é mais intenso, mais bonito, né? Isso aqui, toda pessoa entenda que isso aqui é fácil, mano. Isso aqui é tipo uma ilusão. Qual que foi o carro que a Hungria teve antes da fama? Antes de começar a ganhar uma graninha? Eu tive um golzinho, bola. Golzinho, bola é de praxe, né? Isso aí, mas isso é verdade. Isso aí, os oficiais pegam lá em casa mesmo. Pelo ano que eu tô apagando, eu me amandio. E depois eu vi nas minhas sequências, eu fiz minha bolsa, não fui me buscar. Mas as pessoas não botam, posso falar com o coração, as pessoas não botam o coração nisso, né? Isso aí nós anos, nós gostamos, né? Eu não tenho opinião, mas o seu coração não pode estar aqui dentro, né? Fala um pouquinho desse carro aqui, que carro é esse? Esse é o Audi R8. É um carro de... Esse carro que dá pra emprestar pra gente, assim, no final de semana, pra tirar uma onda aí com a gata e tal? Não, é que não tem jeito, vai precisar pra me engolucir, amigo. Se bater, paga! Não, se eu bater, eu vou ter que vender minha alma, bicho, porque não sei não, viu? Braguinha, não sei agora se eu vou dar um rolê com esse carro, vou pensar ainda, viu? Tá no seguro? Lógico. Ah, então eu vou pegar. Se bater, tem que já ir pra dar PT. E essa máquina aí pra gente ouvir um pouquinho? Tria, fala pra gente um pouco de sua relação com o cara lá de cima. Eu que vejo que sempre nos seus shows, você tá sempre dedicando tudo a ele, sempre fazendo questão, né, de dizer o quanto que ele é importante na sua vida. Acho que a minha relação com Deus é de enorme gratidão. E sou grato até pelo fato que eu tenho total certeza que ele não tem obrigação nenhum de me abençoar e se ele me abençoou, porque não vi um menino que existia, que existia do meu coração, quando eu era um moleque, né? As pessoas têm um defeito muito grande e achar que Deus tem obrigação de abençoar a gente, não. Não, nenhuma. Pelo contrário, é tudo de graça. Aí quer ficar sentado no sofá, esperando ele jogar. É tipo aquela pessoa que tá estudando pra concurso público, não estuda, mas acha que vai passar. Exatamente. O que a gente tem que fazer é o nosso papel, ir atrás e, no meio desse caminho, Deus vai botando a mão ali, igual nos empurrão que a gente precisar. E ver nossos esforços são eternamente grátis de onde ele me chegou, de onde ele me colocou. Eu tenho total certeza de onde ele ainda vai me colocar, eu sou um moleque que fecho meus olhos e consigo enxergar nitidamente onde ele vai chegar ainda. E as pessoas, às vezes, me conhecem, estão totalmente diferentes de mim. Sou um moleque muito puro. Sem falar que eu tô amado de alguém, isso é mentira. Eu tô amado de ninguém, até de quem me atrasou, de quem quer me atrasar. Eu até quero isso feliz. Para não dar trabalho para nós. É verdade. Eu quero essas pessoas boas, quero ser felizes. Peço pra Deus abençoar o sonho de cada moleque que eu vejo. Peço pra Deus abençoar aquelas pessoas que, às vezes eu tô aqui, mas eu paro pra pensar quantos moleques me escrevem um rap melhor que eu, quantos moleques me cantam melhor que eu, e por que eu fui escolhido pra estar ali. Viajo nessas ideias. Então, mais e mais, eu peço pra Deus abençoar e colocar a mão sobre toda pessoa que tem que saber se estão na realidade. O sonho nascer pra se tornar a real. Olha aqui onde é que eu tô hoje. Ó, 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 chega eu tô aqui, ó, folgado. Porque eu cheguei aqui, o Leandro falou assim pra mim, fica à vontade, sinta-se em casa. Eu tô já me sentindo em casa. Pra quem não sabe, aqui, ó, Leandrão, DJ mais estourado de Brasília. Ele que é o irmão do Hungria. É aniversário do Leandrão, também. Porra, são gêmeos. Leandrão, todo mundo pergunta, inclusive tem até história no estado que eu já ganhei até dinheiro com isso. O pessoal não acredita que a gente nasceu no mesmo dia, porém, em anos diferentes. Eu nasci em 84, no dia 26 de maio, e o Hungria nasceu em 91, também no dia 26 de maio. Você acredita, né? Qual que é a probabilidade de uma mãe conseguir fazer dois filhos no mesmo dia? só quer dizer, no mesmo dia, mas em anos diferentes, né? Você acredita? Mas isso é uma pauta pra outra matéria com meu pai e com minha mãe. É melhor eles... Depois da meia-noite a gente vai passar essa matéria. Não, não, não. Mas, ó, é o seguinte, eu quero ver você aqui no programa, mas com a entrevista exclusiva sua, porque hoje, além de ser o dia do Hungria, né, e a gente chegou aqui e teve essa feliz surpresa que também é o seu dia. Mas vamos aqui, porque hoje eu tenho uma missão, né, a gente veio com a missão de saber algumas histórias do Hungria, coisas que ainda ninguém sabe. Por que que o Hungria hoje é um dos maiores cantores de rap, se a gente já sabe? Ele atingiu aí já mais de um bilhão de visualizações de suas músicas no YouTube, isso a gente já sabe também, e que ele é um cara muito querido por todo o Brasil. mas tem aquelas histórias de infância, você como irmão, vocês brigavam muito quando era pequeno? Nossa, demais, teve uma época que eu saí de casa, rolava porrada e tudo? Não, a gente já quase chegou a brigar, como que todo irmão briga, né? Mas teve uma época que o Hungria, ele era, como é que era, tentado, era tentado demais, até hoje é tentado. e até hoje, é isso que eu ia falar. Eu sempre chegava em casa e trabalhava de segunda a sexta, normal, e saía na sexta, queria pegar uma roupa pra sair, aquela que eu tinha capaz de comprar, cadê a roupa? O moleque tinha usado a roupa, saía com a roupa e vazava, vazava com a roupa, falei, meu irmão, não dá, vou ter que mudar de casa que o moleque tá no trabalho. Cheguei a mudar, aluguei um apartamentozinho pra mim e mudei porque eu não aguentava mais. mas você sabe que isso é normal de irmão, né? Esses dias, uma colega minha, a Aline, ela postou, inclusive, que a irmã dela pegou a Ariel, pegou o vestido dela ali e quando ela viu já foi no stories já com a roupa toda vestida, bonitona. Da peia, da porrada, da porrada, mas não satisfeito, eu mudei de apartamento na quadro ao lado, ele só vivia lá, ia lá, pegava a roupa, hoje é o contrário, hoje é o que pega essa roupa dele e pressa. Aí, Hungria, se deu mal, agora é a revanche, agora é a revanche, mas tem muita coisa inusitada, como o pessoal fala, né, Leandrinho? Só vê as cachaças que a gente toma, os tombos que a gente já tomou, né? Ninguém vê. História com namorada, tem alguma história assim? Sempre tem. Mas isso com namorada, de verdade, não foi nem namorada, velho, foi uma, acho que foi uma ficante dele, e ele tinha ido pro baile, tava no auge ainda não, tinha ido pro baile, ponto, ponto. Aí eu fui lá fora, fazer alguma coisa, cumprimentar a galera que tava na fila pra botar pra dentro da festa, que sempre rola isso, aquela taulista. Meu irmão, quem era a primeira da fila? A ficante que já tava ficando há mais tempo. E aí, velho, meu nome tá na lista, eu arrumei um jeito de não entrar, não, não tava, e tira, para que ele não foi, meu irmão, cheguei lá dentro, porque eu acho que ficou dez minutos, ó, vazou na braquiara, foi embora. Nossa, e sobra pra mim, que sou mais velho, né? Em vez da mulherada ficar com raiva dele, fica com raiva de mim, você vai cumpriram ele, não sei o que, eu falei, calma, resolve seus problemas. Vamos falar um pouquinho da época da cidade ocidental, acredito que seja onde tudo começou, né, tinha ali um quartinho onde a Hungria fazia um mini estúdio, conta alguma, alguma particularidade. A nossa família, minha mãe, principalmente, sempre gostou de música, eu falava assim, eu via e tal, e eu me apaixonei pela música, toquei já em orquestra, volta transversal, fiz muito tempo de piano, hoje eu tô enferrujado, e, e eu sempre, sempre eu trabalho de DJ, e baixando música e tal, eu gostava sempre ouvindo isso, e quando um belo dia, com 12, 13 anos, ele pediu pra levar no estúdio do Cruel, o vocalista do Bom de Tesão, pra gravar uma música, até que não dei muita bola, tá, não cheio o sapão, como não. Bom de Tesão, pra quem não conhece, nos anos, 90, é, 90 pra 2000, era um dos bondes mais historais de Brasília, toda festa que tinha em Brasília, todas as boates, era Bom de Tesão. Bom de Tesão, Matinê, Macadamia, Choupá, Capital. Sou velho também, bicho. Nem vamos falar na nossa idade, não, o Grê tá novo, aniversário meu também. E aí, o Grê se interessou, levei ele lá pro estúdio do Cruel, que ficava lá no Ocidental, gravou o primeiro som, lá a comunidade era pequena, na época, e aí começou a viralizar na rua, na outra quadra, no outro bairro, quando viu, já há dois, três meses, começou, o pessoal ficava me ouvindo no carro, já despertou o interesse de gravar a segunda música, na terceira música gravamos um clipe, e foi só subindo, graças a Deus. Leandro, vamos falar um pouquinho de você aqui agora. você já tá há quanto tempo aí na estrada como DJ? Leandrinho, eu tô há 15 anos na estrada, tocando aqui, mais forte em Brasília, então vamos deixar bem claro pra galera em casa, que pensa que o Leandro tá chegando agora, e que veio meio que na, 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 na aba do Hungria, cara, aqui tem muita estrada, viu, muito também, inclusive, acho que foi um dos prepulsores também, da carreira do Hungria. Muito pelo contrário, o Hungria, pra você chegar num sucesso, você tem que se inspirar em alguém, ter alguma fonte de inspiração, então, como o Hungria, a gente escutando muita música, saindo pra balada, pra tocar, ganhar dinheiro, é, posso falar com propriedade, que ele se inspirou, é, não 100%, nos irmãos, nos irmãos, entendeu, na minha mãe, de mim, que ouviu muita música, saiu pra balada, eu que levei ele pra gravar a primeira música, tipo, então, eu já tô 15 anos, já rasguei esse Brasil, afora, e trocando, tomando cano de contratantes, e aí vai, você tá louco. Leandrão, obrigado por receber a gente aqui, irmão, vamos pra Pink, vamos, daqui a pouquinho, comemorar o seu aniversário, comemorar o aniversário do Hungria, comemorar, esse sucesso todo, né, de vocês. Obrigado a Deus, muita saúde, muita alegria, muita vitória, a gente, dá essa vida, tudo pra mal, a gente tem, de bola, de Cadu Tornelis, tem eu, de Nguia, tem MC Luan, MC Lan, e o Hungria, cara. E, o programa? Estúdio Livre! Ah, mas peraí, cara, eu não posso ir assim, né, afinal, aniversário do Hungria, eu trouxe a roupa aí, produção? Trouxe a roupa? Trouxe? Então, eu vou fazer o seguinte, se você me permite trocar roupa ali, rapidinho, que eu tenho que dar esse braguinho, vamos partir ali agora pra Pink Elephant pra comemorar o aniversário desse grande fenômeno da música, do rap, e é claro, é de Brasília, né, meu irmão? mas é claro que eu não posso ir assim, ó, camisa rosa, não vai ficar legal, chegar lá tá a galera do rap, então, vamos fazer aquela velha mágica da televisão, ó, agora sim, agora sim, irmão, agora eu tô naquela pegada, entendeu? Como diz o Hungria, agora eu tô galã. Fraguinha, vamos partir então pra Pink, ver o que que vai dar essa matéria de hoje. O que que tá pegando? O que que tá pegando, Braguinha? Irmão, aniversário do Hungria, aqui na Pink Elephant, é claro que eu tinha que vir aqui, a caráter, afinal, o cara é o homem do rap, viu? Vou botar a galera aí pra cantar, pra rimar, será que a galera tá sabendo cantar as músicas do Hungria? Será? Aham, vamos conferir? Pode rodar! Lembrei daquela sexta-feira, pé de escócio e poeira, menino que se achava dono da quebrada inteira. Fimicando pipa, saudades da cidade, nunca tive nada, mas tive a mesma idade. Vizinho charopando, coçando esses caras pretas, na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa estrela. Não vou perder meu tempo, com indireta na minha letra. Ô, traz outro cerveja pra mim aí. O empresário do Hungria não podia faltar, né? Ah, eu tô muito feliz, recebi o convite do Hungria, participando desse aniversário dele, que ele tá lotado, pique elefante lotado, 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 cara da nossa cidade, que defende Brasília, todo mundo, vocês que estão em casa, no trabalho, tem que fazer que nem ele, defender Brasília, como o Hungria defende. Parabéns, Hungria, continua com essa humildade, você vai longe, meu garoto. Fabinho é o braço direito e esquerdo do Hungria, tá com ele todas as quebradas, mas aí, qual que é a mensagem pro Hungria? Irmão, você é um cara humilde, você é um anjo, pra milhões de pessoas, e pra mim também não é excelente. Parceria, lealdade, tá aqui, lealdade, o jogo, te amo, irmão. Se meus inimigos tão dormindo mal, é só o resultado do final do jogo, ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor, aproveita que tá de pé, grita alto que o lado voltou. Se você disseram que eu tô feliz demais hoje, tô muito feliz com esse moleque, é 28 anos, 28 anos de luta, pra tá aqui onde tá, esse é o cara, representa o Brasília, é o melhor de Brasília. Abençoado, me promessa, todo mundo que eu faça o coração, que Deus abençoe, é nóis. Esse cara merece muito sucesso, muito mais do que ele já tem, merecedor de tudo, é um guerreiro, eu sou fã desse cara, acompanho ele já tem muito tempo, bro. Peraí que eu era moleque, roubava carro da minha mãe, pra escutar no Peugeotzinho, dizendo que ele tinha lá em casa, eu tinha 15 anos de idade, e esse cara cresceu, ciclo foda, bens materiais, ele na rua é nosso que manda, muita coisa. Irmão, é uma satisfação, tá perto aqui dele, tá sendo muito bem, tô sendo muito bem servido aqui, Brasília, também, pela nossa equipe dele. E o MC Volcão também, tá fazendo parte dessa festa, aniversário do Hungria, o que você tem a dizer? Se ele ganhou o papo reto, 100% correria, eu sou o MC Volcão do dia, o bonito Hungria, tamo junto família, tamo aí, fazendo parte dessa festa, graças a Deus, todo mundo amigo, funk de Brasília, rap de Brasília, todo mundo junto e misturado.